Após a tragédia do rompimento da barragem 1 da mina do Corrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, que causou a morte e o desaparecimento de centenas de pessoas naquela região, moradores e agricultores da área de proteção ambiental APA do Igarapé do Gelado estão preocupados com o possível rompimento da barragem de rejeitos da mina de Carajás, localizada naquela área a cerca de 40 quilômetros de Paroapebas. A Vale garante que é baixo o risco de rompimento da mina de Carajás. Com imagens de Maurício de Souza, confira a reportagem. Preocupados com a situação, os moradores se mobilizaram e convidaram autoridades e representantes da Vale para uma reunião na sexta-feira, dia 1º de fevereiro, na Escola Jorge Amado, na Estação Conhecimento da Vale, na APA do Gelado, na região de Paroapebas. O encontro foi aberto pelo presidente da Associação dos Produtores Rurais da APA do Igarapé Gelado, Raimundo Batista de Paula. Ele disse que o objetivo da reunião era para ouvir esclarecimentos da Vale sobre a questão da segurança das famílias que moram na APA do Gelado e pediu que todos ouvissem atentamente as explicações dos representantes da mineradora. A primeira a falar foi a nova diretora da Escola Jorge Amado, Derenice Silveira. Segundo ela, a reunião era muito importante porque os pais dos alunos estão preocupados com a situação após o rompimento da barragem em Brumadinho. Em seguida, o ouvidor da Prefeitura de Paroapebas, Josemir Santos Silva, destacou que o prefeito da Silerme está atento e em contato direto com a Vale sobre a questão da barragem de rejeitos da mina de Carajás e que a Prefeitura está tomando todas as providências necessárias para proteger a população daquela área. O coordenador da Defesa Civil em Paroapebas, Jales Santos, informou aos moradores que o prefeito da Silerme criou um grupo de trabalho para tratar da questão das barragens na região e lembrou que as barragens localizadas no município não são do mesmo modelo das barragens de Minas Gerais. Segundo ele, o prefeito da Silerme está atento e preocupado com a situação. A reunião contou com a presença do gerente de desenvolvimento territorial da Vale, Frederico Baião, e do engenheiro de segurança Eudes Barros e o geotécnico Dene Otávio, também funcionários da mineradora. Frederico Baião disse que o momento é de tristeza para todos porque é muito triste perder colegas de trabalho. Afirmou que a empresa está se esforçando muito para dar toda assistência e o mínimo de conforto para as famílias afetadas pela situação e amenizar todo o impacto da tragédia causada na barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, além da questão ambiental. Frederico Baião informou que o modelo da barragem de Brumadinho é diferente do modelo das barragens da região de Carajás. A Vale vai buscar, de todas as formas, ir além da legislação, ir além das normas internacionais para que traga ainda mais essa segurança para todos. Então esse é o compromisso da Vale. Depois, os moradores começaram a fazer perguntas sobre a segurança na área, demonstrando preocupação com o possível rompimento da barragem de rejeitos da mina de Carajás. Alguns até sugeriram que a Vale idenize todos os moradores da área, da parte baixa da mina, na área da Apo do Gelado. Teve morador que alertou que muita gente não sabe onde ficam os pontos de encontros. Outros disseram que não participaram de treinamentos simulados sobre a saída do local em caso de rompimento da barragem e que a segurança maior é a retirada de todos da área. A assessoria de imprensa da Vale informou que os simulados estão sendo feitos por etapa e quem não participou ainda participará em breve e que foram instaladas no ano passado 18 sirenes para alertar a população em caso de emergência. O agricultor Manuel Aparecido, que mora perto da barragem da mina de Carajás, na Apo do Gelado, disse que caso ocorra algum rompimento, ele não tem chance de sair do local e disse que estava com medo da situação. Frederico Baião reafirmou que o risco de rompimento da barragem é baixo e que a Vale sempre presta esclarecimentos sobre a rota de fuga, localização de sirenes, pontos de encontros e simulado para uma eventualidade de rompimento da barragem. Dentro do plano de emergência de barragem, você tem três níveis de emergência dentro dos planos da Vale. O primeiro nível de emergência é um nível que você detecta uma determinada falha e vai colocar algum tipo de medida para corrigir essa falha. No nível 2 de emergência, essa falha está em processo de tentar ser corrigida, mas mesmo assim, preventivamente, a Vale já faz a retirada dessas famílias para evitar qualquer risco. No nível 3, a retirada é obrigatória e já no nível 2, todos os órgãos públicos são acionados. O representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade em Parauapebas, Vitor Garcia Neto, afirmou que o ICMBio está atento na fiscalização de preservação do meio ambiente na região. Ele lembrou ainda que nas áreas onde se concentram as barragens no Pará, foram criadas comissões nas esferas dos governos federal, estadual e municipal. Uma espécie de comitê de acompanhamento para evitar rompimento de barragens e se preservar vidas. A reunião na APA do Gelado contou ainda com a presença do presidente da OAB, subsessão de Parauapebas, David Benassoura Silva, e dos advogados Rodrigo Matos e Hélder Igor. O doutor David informou que a OAB adotará todas as medidas administrativas e judiciais para evitar que a população urbana e rural de Parauapebas venha a ser vitimada, como ocorreu em Brumadinho. O que a gente notou aqui na reunião é que há um grupo que defende a indenização total de todos os moradores aqui que têm propriedades na área da APA do Gelado. Evidentemente que há um outro grupo também que defende só a gastronomia de segurança e não a saída de todos. Aqui no caso está o senhor Milton, que defende a indenização das pessoas que estão nessa área aqui, chamada área mais baixa. Sim, nós defende essa área aqui porque é o seguinte, nós queremos sair com vida, nós não queremos sair daqui ninguém morto, meu filho morto, ou minha esposa morta, ou meu vizinho, meu parente morto, e eu olhar para ele não ter como eu socorrer ele. Esse que eles estão falando aqui não socorre ninguém não. Você não tem opção para onde vai correr. Se é APA você vai correr aonde? Você está dormindo. Você está dormindo, como é que você está dormindo? Você vai correr para onde? O Vitor Garcia é do ICMBio, já deu a explicação para ele ir para a plateia, para o público, mas basicamente o que eles querem saber, com relação ao meio ambiente, há uma preocupação de se preservar, com relação às vidas. O que você pode dizer para essa comunidade, com relação ao trabalho de você, do Ibama, com base na experiência, dessa tragédia que aconteceu lá em Minas Gerais? Na verdade, o que causou uma comoção nacional para toda a sociedade brasileira foi o impacto repetitivo de um acidente novamente provocado por uma barragem de rejeito. O que eu posso dizer é que nós estamos totalmente empenhados, o meio ambiente, o Supremo Tribunal Federal, todas as questões envolvidas num acidente repetitivo como esse, trazem à tona a necessidade de uma modificação da legislação ambiental. Hoje os critérios estabelecidos pelas mineradoras, elas atendem a uma normativa que deixa muito fragilizada a questão das informações, a questão do monitoramento. Então a gente não pode mais viver nesse medo, nesse sobressalto. As famílias não sabem quando pode ocorrer uma situação como essa. É como foi dito muitas vezes por vários técnicos, não existe uma barragem 100% segura. Então hoje se trabalha com a necessidade de se estabelecer um cronograma que modifique as posturas das mineradoras dentro das áreas onde estão as comunidades reunidas. Então vai sair uma legislação com certeza absoluta, serão elaboradas normas de procedimentos criteriosos, rigorosos, para que se evitem acidentes como esse de Brumadinho e como o de Mariano. Ou seja, a partir de agora, vocês vão intensificar o trabalho que já haviam realizado na região de Carajás com relação à liberação e à fiscalização dessas barragens e de outras obras? É o que acontece. A gente olha hoje o quadro de pessoal, de agentes de fiscalização no Brasil inteiro, e a gente tem uma demanda muito grande. É como foi dito no dia desse. Se todos os funcionários voltados ao meio ambiente fossem realizar essas tarefas de vistoria nas barragens, mesmo empregando todo efetivo, a gente levaria 30 anos. Então o que necessita? Se formar, montar uma força tarefa, estabelecer um cronograma de vistoria nessas áreas, principalmente aquelas que oferecem risco, porque foram graduadas em vários aspectos. As de alto risco imediatamente deveriam sofrer essa questão da vistoria. O Brumadinho e Mariano já tinham esses indícios de que poderiam sofrer algum tipo de impacto, por conta de serem barragens de alto risco. Como foi declarado pela própria Vale, vão ser suspensas as atividades em várias dessas barragens existentes. E o Ministério Público Federal, o IBAMA, o ICB-Bio, eles interficam junto com o Ministério do Ambiente uma nova programação, uma grande atividade para estabelecer uma melhor avaliação das condições dessas barragens hoje no Brasil. É bom lembrar que Carajás, segundo a Vale, é a maior província mineral do planeta, com reservas estimadas em 18 bilhões de toneladas de ferro de alta qualidade, o melhor minério de ferro do mundo. Mas é importante que a empresa adote de fato todas as medidas cabíveis para evitar acidentes, poluição do meio ambiente e o que é mais triste, perda de vidas humanas. A seguir, vamos falar sobre ovo caipira. Aguarde! Agora você pode contar com a Master Brasil Proteção Veicular, que lhe oferece coberturas contra roubo, colisão e muito mais. Além de uma rede nacional credenciada de assistência 24 horas. Atendimento virtual em sede física com excelência e rapidez. Venha fazer parte desta grande família. Master Brasil Proteção Veicular. Nossa missão é a sua proteção. Rua Santa Rita, número 9, Rio Verde. Fone 33520399. Internet Banda Larga é com a Flecha Net. Serviço de internet de alta performance. Flecha Net. Suas escolhas colocam você à frente. Flecha Net. Sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone 94 9 81 16 74 71 ou 33 46 13 33. A H2 Impressos e Sinalização é uma empresa preparada para lhe atender em qualquer tipo de impressão. Comunicação visual, impressão gráfica, sinalização vertical e horizontal e serviços especiais. Nosso atendimento é de excelência. Nossos profissionais são altamente capacitados para desenvolver os melhores serviços. Venha nos fazer uma visita. H2 Impressos e Sinalização. Avenida F, Esquina Combo Boró, Parque dos Carajás 2. Fone 3346 75 36. O IOP, Instituto de Olhos de Parauapebas, possui estrutura para atendimento avançado em oftalmologia. Conta com os mais modernos equipamentos para diagnósticos e profissionais de excelência. Dr. Hipólito Reis, Dr. Miguel Reis e Dr. Camila Xavier. O IOP oferece os seguintes tratamentos. Cirurgias a laser para correção visual, catarata, glaucoma e de retina. O Instituto de Olhos de Parauapebas está localizado na Rua D 585, no bairro Cidade Nova. Se você procura um atendimento diferenciado, preços realmente competitivos e uma vasta linha de produtos para atender as suas necessidades, então você precisa vir na Portal Forte. Aqui você encontra de tudo em materiais elétricos, acessórios para móveis, ferramentas em geral, MDFs compensados, madeirites e mais de 70 modelos de portas e portais. Seja forte nas parcerias com quem sabe do que você precisa. Portal Forte, a loja mais completa da cidade. Rua E, número 741, Cidade Nova. Venha se divertir com tranquilidade e segurança aqui na Rua 24 de Março, no bairro Vida Paz. Música ao vivo a partir de quarta-feira. Portanto, de quarta a domingo, a partir das 21 horas. Mas aqui já começa a ficar aberto a partir das 4 da tarde. Tem o Bar Copacabana, tem o Bar Opção e também tem lancholete aqui ao lado. Você vem e se diverte porque a noite é maravilhosa. Copacabana Bar, o melhor local para você se divertir em Parauapebas. Com música de estilo variado, inclusive modão sertanejo. Quem tem mulher que namora, quem tem buri empacador. Quem tem a roça no mato, me chama que gerou dom. Eu tiro a roça no mato, sua lavoura melhora. Que победa a roça no mato, sua lavoura melhora. Ainda não não mesmo, sua lavoura melhora. Que split a roça no mato, sua lavoura melhora. Partiu a roça no mato, sua lavoura melhora. Com música de estilo variada, exercício Jericho velhora panel. Tchau, tchau.